Ae, na zero meia um quem manda é eles viu porra DJ, DJ solta Eu vou mandar só mais um lançamento Que é seu fixe para a novinha Eu vou mandar só mais um lançamento Que é seu fixe para a novinha Novinha, aproveita e vinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Acha que eu não tô ligado? Eu já tô te empolvinhando Oi tá ligado não? Tá ligado não? Oi tá ligado não? Oi tá ligado não? Tenta na cabecinha Oi tá ligado não? Poxa vida e uou Se você ficar cansada Você desce, 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 desce Para um pouco Vem com uma vez Vem com uma vez Vem com uma vez Vem com uma vez Vem com a bicma uma vez Vem com a bicma de novo lange com a bicma de novo Vem com a bicma de novo Mica de ricma de novo Ae, casa 061 quem manda é eles viu porra DJ CJ Sousa Eu vou mandar essa mais um lançamento Seu castle eu fiz para novinha Eu vou mandar essa mais um lançamento Que essa eu fiz para novinha Aproveita e vinha, senta com tudo novinha Senta com tudo novinha Acha que eu não tô ligado? Eu já tô de palminha Oi tá ligado não? Tá ligado não? Oi tá ligado não? Oi tá ligado não? Vai Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na cabecinha Oi senta na cabecinha Cê tá senta na cabecinha Se você fica cansada você desce, 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 para um fogo Vem com uma vez, fica de novo Vem com uma vez, fica de novo Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?